Alô, estimadas, estamos de volta aqui no nosso canal do YouTube A Política em Tempo Real e vamos analisar hoje uma proposta interessante é a proposta do senador Roberto Requião, do MDB do Paraná que apresentou à Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, do Senado um projeto que adiciona na lei que define o crime de organização criminosa e essa é uma hipótese de perdão judicial a quem pede desculpas muito bem, é isso aí, tem que ter caixa 2, corrupção, mas depois para ser isento a gente tem que pedir desculpas é isso aí, a proposta é uma provocação na verdade do senador Roberto Requião ao juiz Sérgio Moro que disse que ao ser convidado para ser ministro da Justiça no governo Bolsonaro fez a proposta na primeira entrevista a gente viu agora, três dias atrás após aceitar o convite o Moro afirmou que tem grande indimeração na verdade por ser o futuro colega na Esplanada que será o futuro chefe da Casa Civil o Onyx Lorenzoni lembrando da atuação do deputado e reeleito pelo bem aqui pelo Rio Grande do Sul como relator do projeto de lei que ficou conhecido como as dez medidas contra a corrupção e o Onyx Lorenzoni, nós vamos ver nesse vídeo aqui ele admitiu ter recebido um dinheiro, 100 mil reais de caixa 2 ano passado que foi lançado da JBS para pagar contas da sua campanha então fique com a gente aí e agora acompanhe o depoimento do nosso amigo Onyx Lorenzoni recebi e aí quero resguardar a figura do doutor Antônio Jorge Camardelli presidente da BIEC que apenas me prestou um auxílio no sentido de me alcançar 100 mil reais foi o recurso que recebi vou reafirmar que ao longo de 24 anos de vida pública eu sempre disse para as pessoas eu não minto e eu trabalho com a verdade e mesmo quando essa verdade é dura duríssima contra mim mesmo e eu optei por fazer a assunção dessa responsabilidade primeiro porque é meu dever e é uma coisa que o Gaúcho tem que fazer e segundo vou diante das autoridades para pagar pelo erro que cometi e quero reafirmar uma coisa na hora aqui assim como eu estou assumindo que receber esse dinheiro que veio da JBS é um erro é um erro e eu tenho que pagar pelo erro quanto é que o senhor vai ao Ministério Público? bom na medida que estou assumindo eu vou formalizar isso na segunda-feira vou à PGR vou entregar junto com os meus advogados uma descrição assemelhada que eu estou fazendo aqui porque é isso que me cabe fazer eu quero continuar andando pelas ruas do Rio de Janeiro olhando as pessoas nos olhos e dizer eu não minto errei mas não minto e veja agora a posição do Sérgio Moro em relação ao seu colega de Ministério perdoando na verdade em realidade tenho uma grande admiração pelo deputado federal Onyx do Aniozoni eu acompanhei o trabalho dele durante a discussão do projeto das 10 medidas e eu posso ver que ele foi posso dizer que ele foi um dos poucos deputados naquele momento não vai aqui um juízo de censura ao congresso naquela época é um outro contexto mas ele foi um dos poucos deputados que defendeu a aprovação daquele projeto das 10 medidas mesmo sofrendo ataques severos da parte dos seus colegas quando aquele projeto foi totalmente desfigurado ele era uma figura até desalentada pelo tanto que ele lutou para a aprovação daquele projeto naquele momento quanto a esse episódio no passado ele mesmo admitiu os seus erros e pediu desculpas e tomou as providências para reparar pois é olha aí o Sérgio Moro dizendo eu admiro o nosso amigo Onyx Lorenzoni tenho admiração por ele mas afinal ele pediu desculpa bom para quem achava que o novo governo Bolsonaro quem votou o Bolsonaro pensando que seria um governo isento de corrupção temos essa aí agora ministro futuro ministro da casa civil fazendo reconhecendo a caixa 2 bom até um outro vídeo se você gostou do nosso vídeo do nosso comentário se inscreva no nosso canal acesse aí a notificação para receber as informações de um novo vídeo em seu canal obrigado e até a próxima oportunidade e até a próxima oportunidade e aí a próxima oportunidade e aí a próxima oportunidade